Aperta a presente sessão, havendo número legal, tem a palavra o senhor segundo secretário para proceder à leitura da ata da sessão anterior. Deputado Júlio Pina está presente? Convoca o deputado Amaury Ribeiro para fazer a leitura da ata da sessão anterior. Pela hora, deputado Paulo César Martins. Presidente, antes de tudo, eu gostaria que a Vossa Excelência pudesse solicitar para ler a nossa Bíblia, para iniciar aqui com o pé direito com Deus. Perfeitamente, deputado Paulo César. Eu fui orientado aqui pela assessoria da mesa que por se tratar de sessão extraordinária não faz parte do rito. Mas como cristão, como Vossa Excelência, eu acho que é fundamental, né, deputado? Vamos lá, deputado Amaury. Cantai ao Senhor o Cântico Novo. Cantai ao Senhor a terra inteira. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome. Proclamai dia após dia a sua salvação. Anunciai aos pagãos a sua glória. A todos os povos, as suas maravilhas. Ata da sessão destinada à eleição e posse da mesa diretora da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás para o primeiro bienio da vigésima legislatura. Ao primeiro dia do mês de fevereiro do ano de 2023, às 15 horas e 29 minutos, no plenário do Palácio Maguito Vilela, em cumprimento ao que prescreve o artigo 16, inciso 3º, da Constituição Estadual, e os artigos 5º e 6º do Regimento Interno, e, havendo número legal, o senhor deputado Bruno Peixoto, no exercício da presidência, declarou aberta a presente sessão e, em virtude de ser candidato ao cargo de presidente da mesa diretora, transferiu a presidência ao nobre deputado Coronel Adailton. Assumindo a presidência, o senhor deputado Coronel Adailton convidou os senhores parlamentares Paulo César e doutora Zé Li para exercerem a primeira e segunda secretaria, respectivamente. Logo após, o nobre deputado Paulo César procedeu à leitura das atas das sessões anteriores, que, submetidas à apreciação do plenário, lograram unânime aprovação para esclarecimento. O senhor deputado levou ao conhecimento dos senhores deputados que, de acordo com o artigo 5º do Regimento Interno, a votação seria nominal, presente, a maioria absoluta dos deputados, obedecendo a seguinte ordem. Para presidente, primeira, segunda e terceira, vice-presidentes, para primeiro e segundo, vice-presidente, corregedores, para primeiro e segundo, terceiro e quarto, secretários, se nenhum dos candidatos a qualquer cargo da mesa alcançar a maioria absoluta dos votos, concorrerão em segundo turno de votação os dois candidatos mais votados, considerando-se eleito aquele que atingir o maior número dos votos e, em caso de empate, o mais idoso, inciso primeiro do artigo 5º do Regimento Interno. Feito esse esclarecimento, o senhor presidente declarou o momento oportuno para o registro, junto à mesa, individualmente ou por chapa, de candidatos aos cargos da mesa de diretora, tendo sido encaminhado à mesa pelo senhor deputado Virmontes Corvinel, o registro da chapa única que concorre aos cargos da mesa de diretora. Para presidente, deputado Bruno Peixoto, UB. Para vice-presidente, deputado Charles Bento, MDB. Para segundo presidente, deputado Clécio Alves, republicano. Para terceiro, vice-presidente, Antônio Gomidi, PT. Para primeiro, vice-presidente, corregidor, deputado Cairo Salim, PSDB. Para segundo presidente, corregidor Lucas do Vale, MDB. Para primeiro secretário, deputado Virmontes Corvinel, UB. Para segundo secretário, deputado Júlio Pina, PRTB. Para terceiro secretário, deputado Amauri Ribeiro, UB. Para quarto secretário, deputado Gugu Nader, Agir. Tratando-se de chapa, procedeu-se à eleição em um único escrutínio para os cargos da mesa. Presidente, primeiro, segundo e terceiro, vice-presidente, primeiro, segundo, vice-presidentes, corregidores, e primeiro, segundo, terceiro e quarto secretários. A senhora, primeira secretária, deputada doutora Zeli, procedeu à chamada nominal dos senhores deputados para a votação. À medida que foram chamados, cada deputado registrou o voto no painel eletrônico. Concluída a votação, o senhor presidente proclamou o seguinte resultado. Responderam a chamada os 41 deputados e 41 votos sim. A chapa, presidente, deputado Bruno Peixoto, B, vice-presidente, deputado Charles Bento, segundo, vice-presidente, deputado Clécio Alves, republicano, terceiro presidente, Antônio Gomídio, PT, primeiro presidente, corregedor, deputado Cário Salim, PSDB, e segundo, vice-presidente, corregedor, Lucas Duvali, MDB. Primeiro secretário, deputado Virmontes Cruvinel, UB. Segundo secretário, deputado Júlio Pina, PRTB. Terceiro secretário, deputado Amaury Ribeiro, UB. E quarto secretário, deputado Gugu Narder, agir. Em face do resultado, foram declarados eleitos os deputados que irão compor à mesa diretora que dirigirá os trabalhos da Casa no primeiro bienio da vigésima legislatura e da primeira e de primeiro de fevereiro de 2023 a 31 de janeiro de 2025, de acordo com o que dispõe o artigo sexto do regimento interno. O senhor deputado coronel Adailton, no exercício da presidência, convidou o senhor deputado Bruno Peixoto, a quem declarou empoçado, para assumir a presidência. Na condução dos trabalhos em ato contínuo, o senhor deputado Bruno Peixoto declarou empoçados os senhores deputados. De novo, primeiro presidente, de novo essa porra, primeiro vice-presidente, deputado Charles Bento, MDB, segundo vice-presidente, deputado Clécio Alves, Republicanos, e terceiro vice-presidente, Antônio Gomir, de PT, primeiro vice-presidente, corregedor, deputado Cairo Salim, PSDB, e segundo vice-presidente, corregedor, Lucas do Vale, MDB, primeiro secretário, deputado, Virmão dos Cruvinel, UB, segundo secretário, deputado Júlio Pina, PRTB, terceiro secretário, deputado Amaury Ribeiro, UB, e quarto secretário, deputado Gugu Nader, agir. Em seguida, o senhor presidente, deputado Bruno Peixoto, agradeceu a seus pares pela sua vitória e também pela confiança a ele depositada. Finalizando, concedeu a palavra ao excelentíssimo senhor governador do estado de Goiás, Ronaldo Caiado. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente declarou encerrada a sessão, convocando outra, a extraordinária, para amanhã, às 14 horas, compareceram à presente sessão todos os parlamentares desta legislatura. E para constar, lavrou-se esta ata que lida e aprovada será assinada. Está em votação a ata que acaba de ser lida. Os senhores deputados que aprovarem queiram ficar como estão. Aprovada. Tem a palavra o senhor primeiro secretário para proceder à leitura da matéria constante do expediente. Boa tarde, senhor presidente, senhores e senhores. Processo Legislativo 2023-000057, governadoria, convocação extraordinária. A diretoria parlamentar para as devidas providências. Processo Legislativo 2023-000056, Tribunal de Contas do Município do Estado de Goiás, inclusão de projetos também em convocação extraordinária. A diretoria parlamentar para as devidas providências. tribunal de contas do município do Estado de Goiás dispõe sobre a natureza de contraprestação pelo exercício de cargos de comissão e funções de natureza administrativa, representação pelos membros, servidores do Tribunal de Contas, municípios e aos procuradores do Ministério Público de Contas. A publicação e, posteriormente, a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. 2023-00-0051, Tribunal de Contas dos Municípios introduz alterações na Lei 13.251 de 14 de janeiro de 1998 e providências. A publicação e, posteriormente, a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. 2023-00-0052, Governoria do Estado de Goiás altera a Lei 19.191 que dispõe sobre monumentos dos serviços notariais de registro e das outras providências. A publicação e, posteriormente, a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. 2023-00-0053, Governoria do Estado de Goiás altera a Lei 13.902 e a Lei 16.921 e dá outras providências. A publicação e, posteriormente, a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. 2023-00-0054, Governoria do Estado de Goiás estabelece a organização administrativa básica do Poder Executivo. Reforma administrativa, Sr. Presidente. A publicação e, posteriormente, a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. 2023-00-0055, dispõe sobre a natureza da contraprestação pelo exercício de cargos em comissão e funções de natureza administrativas e representação pelos membros do TCE. A publicação e, posteriormente, a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Somente esse expediente, Sr. Presidente. Cerrado o expediente, o momento é oportuno, senhoras e senhores deputados, à apresentação de matérias pela primeira vez na vigésima legislatura. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, deputado Paulo César Martins. Sr. Presidente, eu gostaria de pedir à Vossa Excelência que pudesse colocar um minuto de silêncio em homenagem à jornalista Glória Maria, apresentadora do Fantástico, essa mulher guerreira, 73 anos, que lutou contra um câncer que realmente levou a sua vida e, com toda certeza, está junto com o nosso senhor Jesus. Perfeitamente, deputado Paulo César. Assim que encerra a apresentação de matérias, faremos minuto de silêncio à jornalista Glória Maria. Com a palavra, o iluso deputado Wagner Neto. Boa tarde, presidente. Presidente, venha aqui apresentar um projeto de lei que homenageia o Hebert de Moraes, jornalista pioneira aqui no Estado de Goiás. Já tinha essa homenagem à sala aqui de marketing aqui da ALEGO. Já tinha essa homenagem desde a Assembleia Antiga e eu acho que só tem que retificar aqui. Sardinha, lembro muito bem. E também apresento, presidente, um requerimento para a manutenção da GO 427 que liga Heitor A.I. a Itaguaru. Com a palavra, deputado José Machado para a apresentação de matérias. Boa tarde, presidente. Primeiramente, venho parabenizar pela eleição da presidência dessa casa. Fico muito feliz e honrado de estar aqui representando vários municípios do Goiano nessa vigésima legislatura. E vou aproveitar também, presidente, para apresentar 11 requerimentos ao secretário Lucas Alberto de Soto da Goinfa com diversas solicitações dos municípios de Pirinópolis, Barro Alto, Vila Propício, Goianésia e Santa Rita do Novo Destino. E também um requerimento ao governador Ronaldo Ramos a solicitação de uma exceção especial de São Solene e dois projetos de lei. Perfeitamente, deputado. Para apresentação de matérias, deputado coronel Adailton. Senhor presidente, nobres colegas, deputados estaduais, assessores, apresento, senhor presidente, requerimento ao presidente da Goinfa para a manutenção da GO 338, quilômetro 15, município de Abadiânia. Diversos outros requerimentos que requerem data especial, sessão solene para comemorar o dia do bombeiro militar, o aniversário de 165 anos da polícia militar, o dia do turismólogo, os 116 anos do nosso município de Anápolis, o dia do policial militar, aliás, o dia do policial penal, senhor presidente. Apenas isso por enquanto, senhor presidente. Perfeitamente. Muito obrigado, deputado coronel Adailton. Para apresentação de matérias, o também anapolino, representante de Anápolis, mas é de Goianesa, né? Deputado Antônio Roberto Gomides. A Anápolis faz parte da grande Goianésia. Está certo. Então, nós não temos dificuldade. Mas quero aqui apresentar dois requerimentos, senhor presidente. Um com relação à solicitação à Agência Goiânia de Infraestrutura, Goinfra, para a conclusão da obra do aeroporto de cargas do município de Anápolis. Nós temos cobrado isso aqui nessa casa e no início dessa legislatura queremos dar ciência ao governador que iremos, nesses quatro anos, cobrar e fazer com que o governo da Goiânia se responsabilize para terminar aquela obra tão importante da cidade de Anápolis. E quero aqui também apresentar um requerimento devidamente protocolizado e assinado por mais 11 deputados estaduais, recriando a nossa frente parlamentar em defesa da UEG, da Universidade Estadual de Goiás. Obrigado. Perfeitamente, deputado. Para a apresentação de matérias, deputado de Tumbiara, Gugu Nader. Senhor presidente, boa tarde, boa tarde a todos os deputados e deputadas. Senhor presidente, estou enviando à mesa diretora a indicação da nossa deputada estadual, Rosângela Rezende, como líder do Partido Agir, cumprimentar aqui o presidente Fernando Meirelles. A nossa liderança vai ficar nas mãos da competente deputada estadual Rosângela Rezende. Que Deus abençoe, Rosângela, seu trabalho. Obrigado, presidente. Para a apresentação de matérias, deputado quase decano dessa casa, Tales Barrito. Parabéns ao nosso querido deputado Carlos Salen, que está presidindo nessa mesa, aos nobres parlamentares, ao nosso eterno Sardinha, que nós tenhamos um 2023 com muito trabalho, muita dedicação. Eu não tenho dúvida que a vigésima legislatura vai dar muito orgulho aos goianos e goianas. Presidente, a gente sabe ainda que o governador não decidiu quem vai ser líder. Mas, como membro dessa casa, eu quero falar com a vossa excelência, após a leitura que foi feita hoje dos processos ofícios enviados pelo governador, nós temos que convocar a comissão de Constituição, Justiça e Redação, a comissão mista e as outras comissões. Como elas não foram ainda compostas, que elas vão ser apresentadas, que, posteriormente, a ordem do dia feita por vossa excelência, que nós possamos ir para a comissão, a sala de comissões, e lá iniciar os trabalhos de formação dessas comissões. Nós sabemos da importância da comissão de Constituição... Mais um minuto. da comissão de Constituição, Justiça e Redação, aos nobres, novos parlamentares, é a mesma da mista. A comissão, a CCJ, ela é composta por 13 membros titulares e 13 membros que vão ficar como suplentes, e, posteriormente, a comissão mista, a participação de quase todos os parlamentares. O deputado Virmões não vai poder participar, porque ele é o primeiro secretário. Se eu não me engano, mais um ou do outro parlamentar, mas nós vamos conduzir os trabalhos a esta sala, iniciarmos o trabalho da 20ª Legislatura de Goiás, da Assembleia Legislativa, que eu não tenho dúvida, vai ser um marco na história de Goiás. Uma, pelo potencial de cada parlamentar, e a outra, porque nós sabemos que o governo de Goiás está saneado e vai fazer diferença na vida das pessoas, com caixa equilibrada, com muitos recursos que vão vir do governo federal, e nós vamos fazer a diferença para o povo goiano. Obrigado, presidente. Obrigado, deputado Tales Barreto, para a apresentação de matérias, deputada Bia de Lima. Boa tarde, presidente, boa tarde a todos da mesa, a todas as deputadas, deputados da 20ª Legislatura. Boa tarde, e o desejo pleno de que possamos fazer um grande trabalho em favor de Goiás. E venho aqui, em nome da bancada do Partido dos Trabalhadores, para dizer e anunciar que quem vai ser o líder da bancada dos trabalhadores será o nosso colega, amigo, companheiro, deputado Antônio Roberto Gomidi, vai liderar a bancada do Partido dos Trabalhadores. Muito obrigada, presidente. Perfeitamente, deputada. Com a palavra, deputado, para a apresentação de matérias, Ricardo Quirino. Sr. Presidente, boa tarde, obrigado. E só para comunicar que em consenso com o nosso deputado e irmão Clécio Alves, a partir de hoje, eu estou como líder da bancada dos republicanos aqui nesta casa. Muito obrigado, sucesso. Perfeitamente. Encerrada a apresentação de matérias. Uma palavra ao iluso deputado Virmontes Cruvinel. Sr. Presidente, em tempo, apresentamos aí três projetos da mesa diretora. Atendendo o pedido do deputado Paulo César Martins, eu convido todos os senhores e senhoras deputados para fazermos um minuto de silêncio em posição de respeito pelo falecimento da jornalista Glória Marinho. Legenda Adriana Zanotto Glória Marinho. Legenda Adriana Zanotto Glória Marinho. Glória Marinho. Glória Marinho. Tem a palavra o senhor primeiro secretário, deputado Virmontes Cruvinel, para proceder à leitura dos projetos de lei apresentados na presente sessão. Sr. Presidente, é projeto de resolução número mil que altera a resolução número 1218, 3 de julho de 2007, institui o regimento interno da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás. Projeto de lei dispõe sobre a natureza de contraprestação pelo exercício de cargos em comissão e funções especiais pelos servidores da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás. Projeto de resolução dispõe sobre a organização, estrutura, competências e atribuições da Secretaria de Polícia Legislativa da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás. Projeto de resolução altera a resolução 1007, que dispõe sobre a estrutura administrativa e institui o plano de classificação de cargos da Secretaria da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás. Somente esse projeto, Sr. Presidente. Está em votação. Os senhores deputados que entenderem ser o mesmo objeto de deliberação queiram ficar como estão. Aprovado preliminarmente a publicação e posteriormente a comissão de Constituição, Justiça e Redação. Tem a palavra o Sr. Primeiro Secretário para proceder à leitura da matéria constante da ordem do dia. Sr. Presidente, não há matérias constantes da ordem do dia. É um pedido na mesa de convocação pelo deputado Tales Barreto da CCJ, então eu encerro a presente sessão e convoco comissão Com muita honra eu passo a palavra ao presidente de fato e de direito eleito deputado Bruno Peixoto. Boa tarde para todos e todas. Sejam todos bem-vindos. Questão de horas em deputado Hamilton Filho. Só consegui não, presidente, tem que ser a convocação da missa da CCJ, Sarim falou a missa da CCJ porque os projetos do governo tramitam na missa. Vossa Excelência está coberta de razão o deputado Hamilton Filho conforme solicitado pelo deputado Tales Barreto a comissão mista. Vamos apreciar diversas matérias oriundas do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, Tribunal de Contas dos Municípios, Poder Executivo, Tribunal de Contas do Estado e também a alteração no projeto da nossa Assembleia Legislativa. Mas antes das comissões gostaria de pedir a todos os deputados e deputadas a quem sou muito agradecido que possamos em uma reunião na sala da presidência nesse instante e após a reunião na sala da presidência vamos para a comissão mista. Está encerrado a presente sessão convocando outra extraordinária após a realização das comissões mistas. na sala da presidência da presidência Obrigado.